Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Andres Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Música Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Estamos de volta para mais um encontro no Momento com Joana Eu, Maria de Fátima Miranda, junto com Eduardo Araújo Muita paz a todos Carlos Alberto Ferreira Paz a todos os corações E Serginho na técnica com um ok, sabe, duplo Tem que botar o Serginho aqui sentado, ele corre, mais um dia a gente bota Rogando a Jesus que nos assista, que tenhamos uma semana de paz E que o programa de hoje possa nos auxiliar naquilo que é a nossa necessidade mais imediata Continuaremos ainda no capítulo 2, estudando ódio e suicídio No livro O Homem Integral, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco Com a orientação do Espírito Joana de Ângeles Hoje nós vamos pegar no parágrafo 16º Onde ela fala sobre o lixo do inconsciente Eduardo, você quer fazer a leitura? Vamos lá Diz Joana de Ângeles Lixo do inconsciente O ódio extravasa todo o conteúdo de paixões mesquinhas Representativas do primarismo evolutivo e cultural Algumas escolas na área da psicologia Preconizam como terapia A liberação da agressividade, do ódio, dos recalques e castrações Mediante a permissão do vocabulário chulo Das diabrites, nas sessões de grupo Das acusações recíprocas Pretendendo o enfraquecimento das tensões Ao mesmo tempo A conquista da autorrealização Da segurança pessoal Sem discutirmos a validade ou não da experiência O homem é pássaro cativo Fadado a grandes voos Ser equipado com recursos superiores Que viaja do instinto para a razão Desta para a intuição E por fim Para a sua fatalidade plena Que é a perfeição Uma psicologia baseada Em terapêutica de agressão E libertação de instintos Evitando as pressões que o coactam Aos anseios humanos Certamente atinge Os primeiros propósitos Sem erguer o paciente As cumeadas da realização interior Da identificação E vivência dos valores de alta monta Que dão cor, objetivo e paz à existência Assumir a inferioridade O desmando, a alucinação É extravasá-los Nunca sanar o mal Libertar-se dele Por desnecessário Se não é recomendável Para as referidas escolas A repressão Pelos males que proporciona Menos será Liberar alguns Aos outros agredindo Graças aos falsos direitos Que tais pacientes Requeiram para si Arremetendo contra os direitos alheios E aí nós vemos o seguinte Que muita Esse argumento que Joana coloca aqui Muitas pessoas defendem E eu como psicólogo Eu concordo com ela Quando ela diz que A pessoa somente prender Ela vai se contendo Se contendo Se contendo Guardando aquela mágoa Guardando aquela raiva Em algum momento Isso vai explodir Então realmente Você ficar guardando Isso não é bom Porque isso vai ocasionar Em diversos problemas Sejam de transtornos emocionais Sejam até de doenças físicas É aquela pessoa contida Ela está com ódio mortal Mas ela Ela se segura E não Não fala nada Aí há quem defenda Que é melhor você extravasar Que é melhor você xingar Que é melhor você bater Porque pelo menos você Tirou aquilo de dentro de você Em parte é verdade Você tira mesmo Por outro você se compromete Moralmente Espiritualmente E ainda vai atrair Para perto de você Companhias espirituais Condizentes com essas condutas E aí vem a terapêutica de Jesus Que é a do perdão A da compreensão Ou do não julgar Aí é para Ah mas isso é muito difícil É Ninguém disse que seria fácil Né Jesus fala No mundo teria as aflições Mas É Esse argumento Né De que nós temos que extravasar Essas emoções Através da agressividade Do xingamento É um argumento De uma pessoa Que talvez não conheça A vida espiritual Agora um espírita Não pode pensar assim Um cristão Não pode pensar assim Não é isso Miranda? Pode falar Carlos Não Eu estou aqui pensando na raiva Está com raiva Carlos? Está calma Respira Porque às vezes é uma coisa Muito interessante A gente tem que Fazer umas reflexões Sobre isso Né Porque a raiva ainda é Inerente A nossa condição Ainda De imperfeição Aí O que pensar Né Às vezes Pessoas Eu me lembro Na educação Mediúnica Então Um companheiro Chega para mim E diz assim Olha Eu não vou continuar Na educação Mediúnica Porque Eu estou me preparando Para ser médium Mas eu ainda Sinto raiva Aí Explique a ele Que o problema Que a raiva É muito ainda Nossa Da nossa inferioridade Mas o problema É o que nós vamos fazer Com ela Né Então quando O Eduardo fala assim Quando você Chega aquele momento Que você extravasa E que você sente O alívio Mas você extravasa E joga em quem Joga em cima de quem Aquilo Né Quem é que vai receber Aquela Que às vezes Você vai Segurando 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 E às vezes Uma Gotinha de água Você Explode E Desloca aquilo Para Acima de alguém Ou seja Eu acho que a Joana Joana de Angel Ela Ela Vem tentando Nos mostrar O quanto Nós ainda Precisamos Aprender No exercício De Dos sentimentos De Ah Estamos Nos contendo Mas Aí Alguém chega Para você E diz assim Olha Tu fica aguardando 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 Mas chega uma hora Que vai infartar Então não guarda não Vocês Explode Então A coisa A questão não é de guardar A gente guarda muito Porque a gente Nos melendramos muito Nos magoamos muito Ficamos ressentidos Por qualquer Motivo E às vezes Por coisas Tão Pequenas Né Somos Capazes de guardar Esses sentimentos Dentro da gente Claro que não vai nos fazer bem Certo Mas a gente tem que Aprender Aquilo Que Que os espíritos Trouxeram naquela Resposta Alain Kardec Sobre o verdadeiro Sentido da caridade Segundo entendia Jesus Que ele fala Que é a benevolência A indulgência Mas ele mostra ali Perdão das ofensas E a gente chega Pensar que Aquele perdão Das ofensas Aí eu já tenho que Perdoar o outro Né Eu não vou guardar Mais Mas justamente O perdão das ofensas Que a gente se refere É nós não guardarmos Esse tipo De sentimento Ruim Porque nós não somos Obrigados A carregar isso Mas Temos que aprender Como fazer Que é uma coisa É se alguém Chega pra você E diz assim Por que que eu tenho Que Perdoar Então a gente Fez uma pergunta teórica Vai receber Uma resposta teórica Né Mas se alguém Chega pra você Mas Carlos Como é que eu tenho Que fazer Como eu tenho Que fazer Aí a pergunta Já é prática Ela quer saber Como fazer Então Livra-se primeiro Desse lixo Do seu coração Mas não é Pegar esse lixo E jogar em cima Do outro Entendeu É É trabalhar Essas questões Da Qualificação Dos seus sentimentos Da qualificação Do seu pensamento Pra que a gente Possa Compreender A dificuldade Do outro Porque A gente fala muito Também de sentimento Como Mas se eu não tiver Compreensão Eu não consigo Nem ter Compaixão Pela dor do outro Olha só Que coisa interessante A gente lembra lá De Jesus O samaritano Se compadeceu Ou seja Pela compreensão Da dor do outro Para ele compreender Ele teve compaixão Pelo outro Você trouxe Você trouxe uma figura Ímpa Tem um detalhe Que às vezes Pode nos passar Desapercebido No testemunho Do samaritano O samaritano Era maltratado O samaritano Era rechaçado Pelos judeus Então Eles Quando atravessavam A região Dos judeus Eles eram Humilhados Um judeu Passando por um samaritano Cuspia de lado Então Ele sabia A vulnerabilidade Daquele que sofre Ele teve a lucidez De identificar No outro A vulnerabilidade Que também era dele Porque Ele era espancado Pelo judeu Mentalmente Com palavras Com comportamento Então Na hora que ele viu Alguém espancado Fisicamente E humilhado Também Ele conseguiu Identificar-se Então Quando Jesus Pega o samaritano Não foi à toa É porque Justamente O samaritano Era vítima Do judeu E ele era Vítima do judeu Porque ele tinha Uma conduta No dia a dia Diferenciada Do judeu O judeu Era orgulhoso Por excelência E o samaritano Um dos traços Da personalidade Daqueles espíritos Ali da Samaria É que quando os bárbaros Invadiam a Samaria Eles interagiam Com os bárbaros E isso incomodava Os judeus E por conta disso Eles eram também maltratados Então Na hora que ele vê O homem caído Ele sente Naquele homem A fragilidade Que ele também carregava De ser excluído Maltratado Ferido Humilhado E a lição Hoje então Em moda a palavra Empatia Jesus fez isso Com o samaritano Na parábola Não é? Agora nesse parágrafo Que nós lemos Nos lembramos De aquela colocação Assolte seus bichos Solte suas feras Mas se nós formos ver Existe uma incoerência Olha só Algumas escolas Na área da psicologia Preconizam Como terapia A liberação Da agressividade Do ódio Dos recalques E castrações Mediante a permissão Do vocabulário Chulo Das diatribes Nas sessões De grupo Das acusações Recíprocas Pretendendo O enfraquecimento Das tensões Ao mesmo tempo A conquista Da autorrealização Da segurança pessoal Ninguém pode ter Uma conquista De autorrealização Agindo dessa forma É incoerente É incoerente Segurança pessoal Ninguém vai sentir Se seguro pessoalmente Se agir de uma forma Agressiva como o outro Independente de como O outro tenha se manifestado Consigo Não é? Então existe uma Uma incoerência Nessa Ela quer colocar tudo Para fora E ao mesmo tempo Quer considerar Uma segurança pessoal Que não vai conquistar Porque a consciência Não vai estar em paz A inquietude Vai continuar Pela consequência Das ações anteriores E aí nós ficamos Refletindo Que a única palavra É a educação Uma das coisas Que às vezes Nós exercitamos Sem colocar frieza Nesse exercício Quando certas situações Acontecem Buscar racionalizar O evangelho Porque nós ainda Não sentimos Jesus Mas já estamos Aprendendo a raciocinar Com Jesus Então Determinada Determinada Atitude Quem é a primeira vítima Quem está fazendo Então se está falando Se está agindo Se está Já está perturbado Eu carrego Perturbação também Mas é tipo Aquela represa Que se você Se você represa Aquelas águas demais Vai haver um estouro Qualquer E se você solta De uma vez Vai inundar Então você tem Que filtrar Não é Um dos exercícios É na hora da situação Olha Mas isso aí é problema De quem É problema De Deus Então Eu não quero Tirar Deus Na jogada Deus é Deus Olha É problema De Jesus Não Não é problema É tarefa De Jesus Essa aqui é do Presidente da república Eu posso pensar Como ele poderia agir Mas eu não posso agir Eu não vou dar Canetária do presidente Do governador Do prefeito É minha responsabilidade Essa parte aqui É a parte que me compete Mas a parte que me compete É aquela parte Que parte de mim E não do outro Porque se o outro Vem já é o outro ali Eu não vou poder Administrar a destemperança Do outro E eu preciso Corrigir a minha É a oração Nessa hora Só a oração Para que nós façamos Uma pausa Sem nos violentar Porque sem oração A gente vai sair A tranco e barranco Daqui a pouco Está novamente Desaguando em cima do outro É Amigos ouvintes Vocês estão acompanhando O estudo do livro O Homem Integral No capítulo 2 Ainda conversando sobre Ódio E suicídio No estudo No momento com Joana Junto com Eduardo Natura Ojo Antônio não Antônio veio de onde Agora? Carlos Alberto Ferreira Antônio foi na encarnação Passada E o Serginho Meninos Alguma coisa mais a comentar? É Tem uma passagem No livro Nas fronteiras da loucura Onde o doutor Bezerra de Menezes Fala algo assim Muito importante Que para muitas pessoas Pode ser um absurdo Mas Como diz Paulo de Tarso A palavra da cruz É loucura Para muitos Doutor Bezerra Diz o seguinte Não pretendendo Fazer um balanço Dos atos do próximo Consideramos Que a impetuosidade Que gera violência Quando mal canalizada Responde por muitos males E aí continua Doutor Bezerra Evitar-se discussão E não passar recibos A desaforos Agressões de qualquer natureza Não revidar males São receitas de felicidade Então eu vou repetir Evitar-se discussão E não passar recibo A desaforos Agressões de qualquer natureza Não revidar males São receitas de felicidade Às vezes Oferecendo medicação De sabor amargo Quase intragável No entanto De resultados Excepcionais Então com todo respeito Aos teóricos da psicologia Que acreditam Que você tem que extravasar Essa agressividade Essa raiva Eu fico com Doutor Bezerra de Menezes Fico com Jesus Porque o caminho É o caminho do amor Tá com raiva Ficou chateado Faz uma prece Para Ora Busque inspiração No alto Porque a ajuda espiritual Vai vir E você vai se acalmar Quem de nós Não fica chateado Quem de nós Não tem raiva Em alguns momentos Mas se nós Conseguimos parar E orar Porque realmente Nós temos que canalizar Isso Não adianta a pessoa Prender Ficar com aquilo Dentro de si E remoendo Aquela mágoa Aquela raiva Aquele ódio Aquilo vai explodir Então é nem 8 Nem 80 Nem guardar Nem extravasar De uma forma equivocada Mas buscar canalizar Essa energia Transformá-la Transformá-la em perdão Transformá-la em compreensão E aí a oração É fundamental Porque vai atrair A presença Dos bons espíritos Que vão nos ajudar Que vão nos intuir E a gente vai conduzir A situação De uma forma Muito mais equilibrada Sem guardar Aquilo dentro de si Sim É esse processo De um esforço Pessoal Para se educar Por isso Todo esse trabalho Da Joana Primeiro nos auxiliar A nos perceber Temos que nos descobrir Porque pelo fato De não estarmos armados Materialmente E nos julgávamos Pessoas tão boas Por que isso? Eu sou uma pessoa tão boa Não faço mal a ninguém Mas a realidade Nós sabemos Que o espírito imortal Que nós somos É de uma riqueza E sabe? Nós carregamos coisas De valor Não conhecemos E esse valor Está soterrado Por conta de vícios De condicionamentos Perniciosos Então ter que se descobrir Buscar se saber Se conhecer É um trabalho árduo Sem ter a pretensão De fazer tudo Nessa encarnação Mas aproveitando bem O dia Que cada dia Seja com a nossa atenção Com o nosso carinho Com a nossa sinceridade E os espíritos Nos conhecem Sabe de onde Estamos vindo Como saímos Dessas experiências Lá de trás E qual a proposta De agora Mas todo o passo Nosso Com sinceridade No bem Ele vai ser supervalorizado Pelos bons espíritos Que conhecem As nossas limitações Verdade Eu estava aqui Analisando Essa parte Que você leu Quando ela fala assim Mediante a permissão Do vocábulo Chulo Hoje a gente passa Por um momento Em que Todos nós Pedimos a liberdade De expressão Né E E a liberdade De se De se expressar Da forma Que acham Conveniente E esquecem Da educação Entendeu Então Antes eu via No esporte Um companheiro Que ele Fez lá Umas manobras No skate Foi muito bom Entendeu E de repente Ele fez uns gestos Com a mão Que era um gesto Tipo Um gesto Obsceno Vamos dizer assim Aí Estava A menina Que estava Passando O programa Com outro rapaz Que vinha analisando Aquele contexto E ela disse assim Oi Foi muito bom Ah Mas não precisava Ou seja Fazer aquele gesto Aí o companheiro Diz assim Não Mas a A plateia Entende Ele só está Extravazando Entendeu Entendeu Mas ela falou assim Não precisava Aquilo Como que ele diz assim Essa forma Com que ele se expressou Não é uma forma educada Entendeu Embora ele podia estar ali Querendo Botar aquela energia Para fora Mas ele poderia ter feito Aquilo com mais educação Entendeu Aí Aquelas coisas Meu filho Mas Pai Será que isso Seria tão chocante Eu falei assim Não é que Hoje Talvez não nos choque muito Mas acontece que Nós estamos aprendendo A nos educar Então Às vezes A gente confunde Essa nossa liberdade Com De expressão E a gente Acumula O outro De lixo Então A gente tem que tomar Cuidado com isso Então Eu Perguntei a ele Você faria isso? Ele Não Eu não faria isso Por que você não faria isso? Porque você foi educado A não fazê-lo Entendeu Você teve uma educação Do qual você Mas Se o outro Acha que ele pode fazer Então você Hoje assiste Uma programação Na televisão Em que a linguagem Chula Está aqui Está à vontade É permitido Então Nós precisamos Tomar cuidado Com isso Porque Não temos que tomar cuidado Com a palavra Com o que a gente Direciona para o outro A gente tem que Buscar A educar o espírito Porque se eu não Me educar Se eu não começar A viver Aquilo Eu gosto muito Do Gandhi Quando ele diz assim Seja você A mudança que você Quer no mundo Mas seja você Primeiro Que ela venha de você Então Que ela venha de mim Que ela comece por mim Porque todo excesso É desnecessário Não é? É desnecessário E nós sabemos Que Usufruir da nossa liberdade Respeitando o outro Só no processo educativo Porque Por frearmos demais Essa castração Porque não é o outro Que nos castra Não somos nós O outro é instrumento Para que aquilo se manifeste Não é? Porque a educação O outro colabora Com a nossa educação Mas quem educa É o espírito mesmo De verdade Não podemos dispensar A participação do outro No processo educativo Mas ninguém educa ninguém Jesus Ele é mestre Por quê? Porque ele respeita E conhece o limite De cada um de nós E não nos violenta Mas o trabalho é interno Ele não pode vestir A educação dele em nós Ele pode nos orientar E quando isso não acontece Gera libertinagem Ah, mas Temos que ter liberdade De expressão Mas a minha liberdade Termina na hora Que o direito do outro Começa E ninguém é obrigado A receber Como você bem colocou O nosso lixo Por isso A necessidade de reciclar Porque nem extravasar Nem castrar Mas reciclar Porque a reciclagem É parte da educação Com certeza No capítulo 10 Do Evangelho segundo o Espiritismo No item 7 Tem uma citação de Jesus Que está em Mateus Capítulo 5 Versículos 23 e 24 Jesus fala o seguinte Se portanto Quando for Te depor A vossa oferenda No altar Vos lembrar De que o vosso irmão Tem qualquer coisa Contra vós Deixai a vossa dádiva Junto ao altar E ide Antes de reconciliar-vos Com o vosso irmão Depois então Voltai A oferecê-la E aí Kardec comenta Quando diz E de reconciliar-vos Com o vosso irmão Antes de depor-vos A oferenda no altar Jesus ensina Que o sacrifício Mais agradável Ao Senhor É que o homem Faça do seu próprio Ressentimento Que Antes de Se apresentar Para ser Por ele Perdoado Precisa o homem Haver perdoado E reparado O agravo Que tinha feito A algum de seus irmãos Só então Sua oferenda Será bem aceita Porque virá De um coração Expundido De todo e qualquer Pensamento mal Mais uma vez Corroborando O que Joana diz Kardec coloca Que Você Extravasar Esse sentimento De raiva De ressentimento De mágoa Para poder se aliviar Internamente É totalmente Contrário Aquilo que se espera Repito De um espírita De um cristão Sim Não é educativo Ao contrário E as consequências Que Vão advir disso São muito mais Danosas Do que se A pessoa Não revidasse O mal Com o mal Porque ele vai Atrair para perto De si espíritos Da mesma faixa Vibratória E a presença Simples presença Desses espíritos Pode provocar Problemas muito mais graves Do que ele Poderia imaginar Então o caminho É o perdão E o exemplo Também que fica Bem a desejar Então chegamos Ao final Que Jesus nos conduza Uma boa semana Obrigada a todos A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro Com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda E aí E aí Eu